E aí, já sofreu racismo reverso hoje? E aí, quarenteners, tudo bem? Eu sou o Murilo Moraes, começando mais uma semana, mais uma edição dos White People Problems, durante o isolamento, esse período maravilhoso que tá revelando pra gente o quê? Que o brasileiro não deixa de ser um grande imbecil, guerreiro que vai à luta, mesmo com todas as dificuldades. Antes de começar aqueles recados de sempre, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que vou postar aqui. Agora que voltaram os shows, em breve vou começar a postar novamente os vídeos de stand-up, que é o foco principal desse canal. E toda semana eu tô falando, vocês estão preparados pro programa de hoje? Que hoje tá bom, mas assim, cada semana só melhora. Então, vou falar de novo, vocês estão preparados pro programa de hoje? Então vamos. Posição número 10, realmente é uma coisa que acontece muito. Cristofobia? Na ONU, Bolsonaro fez apelo que não faz jus à realidade do Brasil. Os números do DISC sem embalanço feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, provam que o presidente falou besteira. Se tem uma coisa que ele não faz, é falar besteira. Em seu discurso, na Assembleia Geral da ONU, feito na manhã desta terça, além de culpar os indígenas pelas queimadas na Amazônia, com toda certeza, realmente é isso que tá acontecendo, né? Porque você mora num lugar, aí você fala, e se eu botar fogo onde eu moro? E se eximir da responsabilidade das mais de 137 mil mortes pela Covid no país, o presidente mostrou que conhece muito pouco do Brasil. Quem diria? Quem poderia imaginar que o cargo máximo do país fosse ocupado por esse senhor que, assim, conhece tão bem de Brasil, sabe muito bem, assim, todas as operações que acontecem no país, né? Principalmente as financeiras, bancárias, depósitos, esse negócio. Quem diria? E fez um apelo contra aquilo que chamou de cristofobia. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador. Não é não, Bolsonaro. Você se enganou aí, cara. E tem na família a sua base. Deus abençoe a todos, disse o presidente no encerramento do seu discurso. Fazia tempo que um dos brasileiros mais inteligentes de todos os tempos não aparecia por aqui, né? Porque, assim, uma coisa que a gente tem que admitir, se tem uma coisa que ele sabe fazer, é discurso. Discurso e dar depoimento na Polícia Federal. É duas coisas que ele faz com ninguém. Mas vamos lá. Sobre a declaração dele. Realmente existe a cristofobia no Brasil. Eu concordo com isso. Se você parar e pegar os dados aí sobre a quantidade de pessoas que morrem por serem cristãs, é muito alta. Pode ver que a cada X minutos aí no Brasil, um cristão trans é morto. Porque é cristão. Quantos negros cristãos são agredidos pela polícia só porque eles são cristãos? Esses tempos atrás mesmo, teve aquela criança cristã que foi engravidada pelo tio. E aí o pessoal tava na porta do hospital fazendo protesto. Por quê? Porque os médicos, esses anticristos, queriam tirar Cristo de dentro da criança. Mas é um caminhão de esterco, de bom senso esse nosso presidente. Posição número 9. Será que é? Oi, Murilo, tudo bem? Sou super sua fã. Quando voltar ao Brasil, pretendo assistir um dos seus shows. Hoje tava na internet fazendo umas pesquisas pra uma pequena reforma e lembrei dos White People Problems na quarentena e pensei, será que o meu caso é compatível com a situação? Pois bem, comprei uma casa em Londres. Sim, é White People Problems. Porque quando começa assim, a gente sabe que vai terminar melhor ainda. Comprei uma casa em Londres no Natal. Me mudei. Quando comecei a me preparar para as reformas, veio o lockdown. Parei tudo. Agora, com o desconfinamento parcial, consegui comprar a hidromassagem na Alemanha, o assento veio da Itália, e essa semana eu tava me preparando para ir à França buscar a pia. Mas, claro, o governo britânico decretou outro lockdown. E se eu for ali na França, na volta tenho que ficar de quarentena. Se continuar assim, só termina esse banheiro em 2050. É aí que a gente vê o quanto o brasileiro sofre, tanto no Brasil quanto no mundo. Por quê? Tá morando em Londres, mas tem que cagar no vizinho. Mas eu gostei dessa sua proposta de ser, como que eu posso dizer, multicultural no seu banheiro, né? Porque o banheiro fica em Londres, mas a banheira é da Alemanha, o assento da Itália, a pia da França, é praticamente um banheiro da ONU. E aí você vê que Londres, ai Londres, como é chique Londres, é uma bosta de lugar. Não tem uma Leroy, não tem uma DC. O que adianta? Mas é uma grande arrombada. A guerreira que só quer reformar o banheiro em paz. Posição número 8, faz todo sentido. Morador de condomínio no DF faz festa e ofende porteiro. Sabe com quem está falando? Vem me tirar daqui, babaca, disse o homem ao ser abordado pelo encarregado. Participantes da confraternização não usavam máscaras. Que novidade. Um funcionário do condomínio Ilhas do Lago, na Asa Norte, foi alvo de ofensas após abordar um dos moradores do residencial de luxo no último fim de semana. De acordo com os vizinhos, o agressor estava promovendo uma festa na área da piscina do residencial no sábado. Os participantes da confraternização não utilizavam máscara de proteção facial. A equipe de segurança do residencial foi acionada e o encarregado foi recebido com ofensas ao se aproximar do grupo. Vem me tirar daqui, babaca, disse o morador. Os insultos continuaram. Você sabe quem eu sou? Quem você é? Questionou. Vai se pan, vai tomar no pan, eu vou te mandar embora, continuou. Vai tomar no pan, e some daqui senão eu te dou porrada. Completou o homem. Que cidadão educado, né? Que homem bom, assim, que pessoa equilibrada, que cidadão que, né, é um cidadão que reflete muito o comportamento da sociedade brasileira. Você é um cara bem educado, é um cara que sabe conversar, é um cara que está aberto ao diálogo e sabe entender e reconhecer quando ele erra. E aí deu essa repercussão e o cara, ele veio dar a versão dele dos fatos, né? Porque a gente tem que saber que cada fato sempre tem mais de uma versão, né? Nunca é uma coisa única. E aí ele deu a declaração dele. Morador que ofendeu o funcionário em condomínio no DF diz ter sofrido racismo. Um vídeo mostra o homem insultando o empregado do residencial de luxo. Ele pediu desculpas e afirma ter sido chamado de negrinho. Que é super normal. Você que mora em prédio, não é normal isso? Você passar pela pessoa e sofrer um racismo do funcionário? Funcionário é folgado demais. Aqui no meu prédio é muito assim. Do nada, eu tô saindo na portaria e o porteiro liga o interfone pra me xingar. Mas assim, pra você aí, rapaz, tá fazendo essa festa, esse churrasco, espero que você tenha conseguido confraternizar com a tua família, que você tenha conseguido ficar bem e que, aí, tomara que você não pegue nada. Mas se pegar também, um grande abraço pra você. Na sétima posição, realmente, é muito, muito difícil. Acho que nunca contei isso pra vocês. Tenho como desafio diário usar no mínimo duas cores. O porquê disso? Primeiro que ninguém quer saber. Mas vamos lá. Porque eu amo cor. Acho que traz mais vida, além de deixar qualquer produção mais estilosa. É só rinite. Eu espero. No início, pode parecer difícil, desafiador. Mas com a rotina diária, isso vira um hábito prazeroso. Porque quem não gosta de se sentir linda e receber elogios? Eu adoro me sentir linda e receber muitos elogios. Olha, moça, sinceramente, eu não sei como você consegue. São poucas pessoas que têm essa capacidade, esse tato, esse feeling pra combinar duas cores diferentes. De verdade, eu tô abismado. Você já pensou, porventura, em dar consultoria de moda? Ou parar de postar essas bostas? O que tá acontecendo que o pessoal quer ganhar uns elogios por uns negócios que não tem nada a ver, né? Na sexta posição, aí já é chover no molhado. Participante de festa em barcos de luxo joga notas de 50 reais no mar, no litoral de São Paulo. O homem foi flagrado sem máscara jogando diversas notas de 50 reais na água. A festa ocorreu no Guarujá, no litoral paulista e reuniu centenas de pessoas. Um dos participantes de uma festa realizada no mar com dezenas de barcos de luxo no Guarujá, no litoral de São Paulo, foi flagrado jogando notas de 50 reais na água durante o evento. As imagens obtidas pelo G1 nessa sexta mostram o homem com um maço de dinheiro durante a celebração que reuniu aproximadamente 350 pessoas. Coisa pra família. Coisa pequena. O evento ocorreu na tarde da quinta no canto da Tortuga, no bairro da Enseada, desrespeitando as medidas de prevenção, como o uso de máscara de proteção e distanciamento social. Isso aí nunca existiu, pessoal. Ó, próximo passo. Não adianta a imprensa ficar falando isso aqui toda hora, porque esse negócio de ai, quarentena, negócio de pandemia, isso nunca teve. No Brasil não chegou. Ó, então vamos ver o vídeo aqui. Bonita atitude. Tá lavando o dinheiro da maneira correta. Mas não é o jeito mais seguro, né? Porque você joga no mar pra lavar e depois tem que pular no mar pra pegar. Eu acho ainda mais seguro lavar esse dinheiro numa loja de chocolate. Inclusive, se tiver alguém aqui da Receita Federal assistindo, até sugiro que vá lá fazer uma verificação nessa quantidade de oferenda que ele tá fazendo, porque, assim, eu não tenho dúvida que tá tudo declarado. É um grandissíssimo pau no abençoado. Posição número 5. A quarentena tá deixando a gente muito nervoso às vezes, né? Filha de Deus, se você pode simplesmente printar a tela e guardar isso aí no teu celular, por que eu vou pôr em destaque? Larga de ser preguiçosa, printa essa tela e guarda aí. Ah, só que faltava. Ara, mas é só que... A minha avó, Isabela, assistia Ana Maria pegava as receitas no caderno dela, os ingredientes iam passando ali embaixo que ela não conseguia nem anotar todos os ingredientes que iam, tá? E ela fazia as receitas. Você tá aí com o celular de mão, com o smartphone, com a internet, com o Google e vai... Ah, não, põe em destaque. Põe em destaque. Olha. Ai, gente, eu vou falar, essa geração é uma bosta. Essa geração é preguiçosa. Preguiçosa. Chega a ser tonta. Não, pera aí que a Palmeirinha tá puta. Realmente, onde já se viu com todas as opções que essa menina tem, ela ainda prefere ficar assistindo seus stories pra ainda ser xingada. Realmente, essa geração é uma bosta. Essa geração que se acha melhor que os outros só porque tem meia dúzia de seguidor a mais chega a ser tonta mesmo. Você tem razão, moça. Na quarta posição, não tem outra maneira. Cancela. Oi, Thales. Bom dia. Tudo bem? Thales, precisava de uma ajuda. Eu sei que você colocou suas plaquinhas na cancela, só que você conhece o nosso público, Catando Vence. O pessoal tá parando nas cancela e retornando porque tá escrito quebrado. Eles não leem o restante. Você não tem nenhuma outra frase pra você colocar alguma coisa nesse sentido? Quebrou o seu celular? Alguma coisa assim. Celular quebrado? Porque eles estão parando na cancela e estão dando ré porque dizem que tá quebrado. Aí eles ficam perturbando. As duas portarias estão perturbando porque eles dizem que tá quebrado, porque tem uma placa informando que tá quebrado. Eles não terminam de ler. Eu acho que o único comentário possível pra fazer sobre a posição número 4 é esse áudio, ele define o Brasil melhor do que o hino nacional. Isso aqui não é nem suco de Brasil, como eu digo todas as semanas aqui. Isso aqui é o creme de papaya com cassis de Brasil. Isso aqui é a vitamina de abacate com groselha do Brasil. Eu coloquei esse áudio como despertador do meu celular pra todo dia quando eu acordar, eu lembrar que eu acordei nesse país maravilhoso. Um abraço pro pessoal de Catanduva, espero poder fazer show aí em breve e não nesse shopping, porque senão vocês não vão entrar até o teatro. E agora, chegando no nosso pódio, na terceira posição, tem que trabalhar duro. Luciana Salton, sobrenome não garante emprego. A diretora executiva da Vinícola que leva o sobrenome de sua família, fala de sua atuação e do grande impacto da quarentena no mercado de vinhos. Sou da quarta geração da Vinícola Gaúcha Salton e a primeira mulher no cargo de direção ao lado dos meus primos, o Maurício na presidência e o Gregório Enólogo. Realmente, sobrenome não leva ninguém a lugar nenhum. O fato de ser mulher, no entanto, não interfere em absolutamente nada. Não há marketing positivo em torno disso, tampouco preconceitos. Não há protecionismo. Temos um lema entre nós, quase um mantra. Sobrenome não garante emprego. Quarta geração da Vinícola... Tá. Estou aqui na posição que ocupo porque quis e me preparei pra isso. Passei a minha adolescência vivendo as férias na loja da Salton em São Paulo, vendo meu pai Ângelo trabalhar. Adorava ver seu envolvimento com as pessoas e a marca. Ele era um sedutor. Certa vez, ele falou apaixonadamente a uma plateia gigante de médicos que preferiam um Merlô da Salton a qualquer Chateau Petru. Petru... Eu não sei pronunciar isso. Eu não sei falar nem português que dirá francês. Eu viajava com ele para as feiras de vinhos pelo país. Fazia isso porque gostava. Claro, ô Luciana, a gente tem que fazer o que a gente ama na nossa vida. A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta. você não tem que ficar se fixando nesse negócio de, ah, vou trabalhar para ter que ganhar dinheiro. Não. Tem que fazer o que gosta, realmente. Não é porque teu pai é dono de uma vinícola que você tem que ficar se fixando nesse negócio de ter que trabalhar. Nunca fui obrigado a nada. Só entrei no negócio depois de me formar em administração e de ter trabalhado em outras empresas. Que grande exemplo, Luciana. Você é inspiração para a gente. Sinto imenso orgulho de dizer que passamos bem por esse período dramático porque trabalhamos duro. Não temos hora nem dia para trabalhar. quer uma salva de palmas? Eu dou, Luciana. É isso. É isso. Olha que exemplo. Olha que exemplo de trabalhadora. Você aí, ah, tem que fazer uma horinha extra. Eu não vou fazer porque vai para o banco de horas. Aqui, ó, Luciana Salton, grande exemplo de trabalhadora. Não tem hora para parar, não tem hora para começar o dia. E não faz isso nem por dinheiro, não. Faz por amor. Parabéns, Luciana. Meus parabéns. Você é uma grande desgraçada, trabalhadora, incansável. Na vice-colocação, foi o médico que mandou. Eu só vou dar um mergulho, moço. Eu só vou dar um mergulho. Eu só vou dar um mergulho porque o meu médico me pediu que eu tenho que tomar banho de mar. Pelo amor de Deus, eu só vou dar um mergulho, moço. Eu saio agora. Eu saio agora, amor, moço. Pelo amor de Deus. Eu quero tomar meu banho de mar. O médico disse que eu tenho que tomar meu banho de mar. Ô, minha Nossa Senhora, meu Deus. Mas cadê o juiz? Cadê o promotor dessa cidade? Cadê o Ministério Público Federal? Ô, moço, pelo amor de Deus, eu só vou tomar um banho. Eu só vou tomar um banho. Eu não me deixo tomar um banho. Pelo amor de Deus, moço. Me deixo tomar um banho e vou botar na casa. Pelo amor de Deus, moço. Eu tenho que tomar o meu banho, moço. Eu não posso matar batalha sem banho, moço. Pelo amor de Deus. Eu tenho pânico, moço. Aqui não há ditadura, não, moço. Pelo amor de Deus. Pode roubar a Jalibeiro. Eu tenho um remédio, moço. Me ajude, gente. Deixa eu dar um mergulho só. Ô, moço, pelo amor de Deus, moço. Olha aí, olha aí, deputado de Salvador, vereadores, ACM Neto Comunista, Rui Costa. Entendeu? Isso aqui é uma ditadura. Não vai ser ditadura, moço. Pelo amor de Deus. Deixa eu tomar um mergulho só, moço. Olha aí, olha a situação. Eu sou um idoso de 60 anos de idade. Não estou respeitando os idosos. Não estou respeitando os idosos. Cadê a lei dos idosos? Que a CM está passando por cima, mas Bruno Reis e os variadores. Eu estou meditando para a nossa querida santa ali no Enriscado, para ter um pouco mais de paz interior. O que eu achei maravilhoso é que ele falou, foi o médico que mandou eu tomar um banho de mar. Eu não sabia que Iemanjá tinha CRM. E aqui eu queria destacar um outro trecho que ele falou assim, eu tenho pânico, aqui não é ditadura, eu tenho pressão alta, eu tomo remédio, ACM Neto Comunista. Vocês também conseguiram ver o cidadão de bem desembarcando? Chegando, chegou pelo mar. Você viu? O cidadão de bem veio saindo pelo mar assim, tipo a abertura de férias com o ex, mas era o cidadão de bem que veio emergindo e aí entrou no corpo desse senhor de 60 anos, que não estão respeitando um idoso. Cadê o juiz? Cadê o procurador? Que belo xilique, hein? Olha, melhor que esse xilique, só a sunga. E você que está aí rindo, não dá risada não. Podia ser seu pai. Eu tenho uma raiva de velho. E na primeira posição, não tem motivo para comemorar, não tem motivo para dar risada. Esse programa é um programa sério. São 20 e poucas semanas já, 28 semanas com essa aqui, da gente trazendo aqui os problemas do Brasil. Não há motivo para a gente dar risada de nada aqui. A gente está falando de coisa séria. Eu exijo respeito. Luana Piovani testa positivo para o novo coronavírus. Estou numa jaula e comendo igual cachorro. Luana Piovani contou que testou positivo para o negócio aí. Em seu YouTube, a atriz diz que está morando em Portugal com os filhos Bento Liz e Ben, frutos do casamento com o Pedro Scoop. Explicou que está isolada num quarto e comendo igual cachorro. Testei sim. Estou covidiana. Por isso estou trancada no quarto. As crianças não podem passar da porta para cá. Estou me alimentando igual um cachorrinho na jaulinha. A Mayara coloca a comida aqui na porta. Explicou. Primeiro que eu não entendi ainda como isso aconteceu. Porque a Luana é uma das pessoas que mais apoia o isolamento social. Uma das pessoas que mais apoia a quarentena. Uma das pessoas que mais apoia o uso de máscara. Então assim, realmente, eu não sei como isso foi pegar essa pessoa. Porque tem tanta gente fazendo festa por aí, tem tanta gente viajando, tem tanta gente tomando sorvete à torta direito na rua, mas a Luana que está se protegendo, que está em casa, que só sai para ir no mercado e olha lá ainda, ela gosta de um pão de açúcar delivery ali, você vê como esse vírus é traiçoeiro. E aí vocês querem me dizer que Deus é justo? Continuando. Na quinta-feira eu me senti esquisita, vim de Paris, todo mundo que teve contato comigo já está de quarentena comigo. Com os sintomas mais brandos do negócio aí, a artista disse que está aproveitando o tempo sozinha para criar conteúdo. Olha, já estou fazendo uma caipirosca desse limão, já peguei caneta e um papel, escrevi quatro músicas e histórias para o meu stand-up. Costurei, estou malhando, o que é ótimo para os meus joelhos. Stand-up? Olha, eu faço comédia desde 2013, né? E já passei por muita coisa, já passei assim, shows bons, shows ruins, shows cheios, shows vazios. Gravei o meu especial no final do ano passado, inclusive está aqui no card se você quiser, mas poucas situações foram tão especiais quanto eu leio isso agora. Eu não tinha lido isso ainda, eu só tirei o print e joguei aqui na pasta. Eu não sei nem o que dizer, porque assim, realmente, Luana, seja muito bem-vinda, primeiramente, né? Por mais que eu tenha experiência já de alguns anos fazendo comédia, eu já deixo aqui o meu autoconvite pra abrir os teus shows de stand-up quando você voltar ao Brasil e quando puder fazer show, eu já me coloco à disposição e peço humildemente pra abrir o teu show e faço questão de assistir na primeira fileira da plateia quando você subir ao palco. Luana, você merece, eu aguardo ansioso pelo teu show de stand-up. E se precisar de alguma coisa, Luana, manda uma DM no Instagram. Bom, então é isso, senhoras e senhores, vou ficando por aqui com mais um episódio dos White People Problems durante o isolamento. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações pra não perder os próximos. Me segue no Instagram também no arroba o Murilo Moraes que é lá que eu divulgo a agenda de shows com mais frequência. Inclusive, o próximo show que eu quero divulgar aqui é o meu solo em São Paulo no dia 16 de outubro no Acústico Business. Então, pra você que curte o meu trampo, pra você que gosta desse conteúdo aqui e dos meus vídeos de stand-up também, cola lá comigo. O link pros ingressos do show está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou fazer oficialmente o Alegre Atendimit, mas eu não vou fazer o show igual eu postei na internet. Eu vou testar já material pro show novo. Então, podem ir tranquilos que vai ter bastante material novo. Tem o meu podcast também, o Escuta Que Eu Te Indico, eu posto todas as terças-feiras. O link do podcast também tá aqui, você segue lá. E tem o Apoia-se aqui do canal que tá segurando uma barra imensa, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado, os nomes já estão passando aqui no Rodapé. Valeu mesmo de coração e até a próxima semana. Um grande abraço. Falou, tchau! Pra vocês que estão aqui até agora no pós-crédito, eu sugiro que vocês acompanhem bastante os comentários desse vídeo, porque eu falei de um pessoal aqui, principalmente ali na posição número 10, que é um pessoal que, como que eu posso dizer, é um pessoal que gera sentimentos e muitas emoções nas pessoas, né? Então acompanha os comentários que é bem provável que tenha várias coisas boas pra gente se divertir. Falou, tchau!